Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, trazendo pra vocês mano, um vídeo aí, não é vídeo, é desafio da garrafa, porque vocês não deixam o desafio, então eu não tenho muito pra fazer aqui Galera, eu tive uma ideia aqui pra vocês, então eu já volto aqui mano, porque vocês vão gostar muito, muito e muito dessa ideia, então eu já volto Bom galera, o que eu tava pensando isso aqui pra chupar limão com sal, vamos ver, vamos ver que vai ficar bom, vamos ver que vai ficar ótimo, eu só sei que eu não sei exatamente que tem limão Quem disse que não tem limão? Bom galera, peguei aqui o limão, agora só falta o sal, então vamos deixar tudo aqui equipado e deixar aquele gostei e se inscrever no canal Então sem enrolação, bora logo e deixar tudo equipado aqui, tudo preparado pra eu poder fazer o desafio, beleza? Bom galera, eu voltei aí com vocês mano, foi difícil pra eu colocar o reparo aqui, porque foi muito trampo mesmo, então deixa aquele gostei mano, se inscreve no canal pra poder me ajudar Pode pá, mano, não esquece aquele gostei, também deixa o sucesso, porque isso, agora sim Então galera, não esquece aquele gostei, beleza mano, então sem enrolação, não repara naquilo porque é difícil, né? Então sem enrolação aqui mano, vamos pegar o limão, que ainda não peguei o sal, não mano, eu não acredito que eu não peguei o sal, mas eu tive uma ideia Bom galera, eu voltei aí com vocês, tô com sal, tô com limão, tô com sal, eu ia falar sal, limão, não ia falar sal, limão, beleza? Então sem enrolação, vamos pegar aqui, eu, na verdade só vai ser com limão, porque o sal vai tirar o gosto do limão, beleza? Deixa eu apertar isso bem aqui, olha, bom galera, voltei aí com vocês, beleza mano? Então, sem enrolação, bora continuar aí mano, bora continuar, bora continuar, deixando o gostei e se inscrevendo, porque esse desafio aqui vai ser um pouco difícil, então Opa, quase não peguei o limão, porque é o contrário, beleza? Então bora, galera, galera, com sal, é bom, primeiro eu vou fazer com limão puro, depois com sal, beleza? Então vamos cortar aqui, ó Pra ver, tomara que eu não cortei o meu dedo, né? Pronto Eu cortei o maior e o pequeno, então vamos primeiro, no pequeno, um, dois, três e let's go! Eu nunca pensei isso na minha vida É o limão todo, né? Olha isso É que nem esse pino Esse limão é muito forte E aí, galera, tudo aí Tá bom, galera? Eu quero esperar uns 10 minutos Porque Aqui, ó, galera Se você não vai comer, o limão cai aqui E aqui começa a arder muito Como eu tô com um copo d'água E com a próxima experiência Com sal Mas com sal, galera Eu acho que O gosto do limão não vai ficar muito bom Porque eu acho que o sal vai tirar o gosto do limão E vai ficar muito sal E pra mim sal é pão Eu gosto de sal, velho Um pouquinho, né? Então Vamos preparar tudo aqui E eu já volto Galera, só pra falar que eu não tô mentindo Isso é sal Isso é limão Isso é sal Tem que vocês verem aí Que é sal, ó Se fosse açúcar Eu não ia ser Tanto assim, ó Então vamos Ó Tô empurrando Tô passando muito, velho Galera, se eu passar muito Vai tirar muito gosto Agora foi aqui Então vamos ver aí Minha reação Em um Dois Três E Eu peguei no sal Vai Um Dois Três E Galera Nós somos Hardcore Bom, galera Voltei aqui E Mano do céu Você não tá entendendo Espera o que? Quinze minutos, velho Com sal Pra ser que ia tirar o gosto Mas não tirou o gosto Piorou, mano Então Não tem tacho Pra ser queimado tudo Que sal Tem que sal Que entrou ainda Então Vai Aguenta Não, né? Vai É muito ruim É muito ruim Capita Fala aqui Falta pouco ainda Nossa, eu tirei todo o sal Mas tem sal aqui dentro Nossa, velho Eu sei que eu vou falar Tá muito Deixa eu botar o vídeo aqui Bom, galera Aí voltei, mano Tem que chupar tudo Tudo bem Vai Vai Desafio cumprido Eu trouxe isso pro canal Aí, galera Porque Calma aí Deixa eu botar essa câmera pra minha mão Um Dois Três E Haha, moleque Voltei aqui, mano Então Então Espera o que? Uns 20 minutos, galera Porque se eu não tá Entendendo Você fez que eu não esperei 20 minutos Mas eu esperei, mano Porque Desafio cumprido Olha aí, meu irmão Aqui Opa Olha aí, meu irmão Aqui todo chupado Nossa, tadinho Então, galera Desafio cumprido Aí, então Se você gostou desse vídeo aqui Não esquece Aquele gostei Se você quiser trollagens Com meu irmão Com alguém na minha família Só você ir aí embaixo, mano Troca seu irmão Troca seu pai Troca sua mãe Só faz isso, mano Por favor, velho Então se inscreve no canal Não esquece Aquele gostei Então fui Falou Não Até amanhã Então Um beijo do Rapos Que é vocês Então até amanhã E falou Fala aí, galera Beleza Mais um vídeo aqui do canal Trazendo pra vocês, mano Um vídeo aí Não é vídeo É desafio da garrafa Porque Vocês não deixaram o desafio Então Eu não tenho muito pra fazer aqui Calma, calma Galera Eu tive uma ideia aqui pra vocês Então eu já volto aqui, mano Porque vocês vão gostar muito Muito E muito Dessa ideia Então Eu já volto Vamos, galera O que eu tava pensando Isso aqui pra Chupar limão Com sal Vamos ver Vamos ver que vai ficar bom Vamos ver que vai ficar Ótimo Eu só sei Que eu não sei Que exatamente Que tem limão Quem disse Que não tem limão Bom, galera Peguei aqui o limão Agora só falta o sal Então vamos Deixar tudo aqui Equipado E Deixar aquele gostei E se inscrever no canal Então sem enrolação Bora logo E deixar tudo equipado aqui Tudo preparado Pra eu poder Fazer o desafio Beleza? Bom, galera Voltei com vocês Mano Foi difícil Pra eu colocar O reparo aqui Porque Foi muito trampo mesmo Então deixa aquele gostei Mano Se inscreve no canal Pra poder me ajudar Pode Mano Não esquece aquele gostei Também Deixa o sucesso Porque Isso Agora sim Então galera Não esquece o Edu gostei Beleza, mano Então sem enrolação Não repara naquilo Porque é difícil Então sem enrolação Aqui, mano Vamos pegar O limão Que ainda não peguei o sal Não, mano Não acredito que eu não peguei o sal Mas eu tive uma ideia Bom, galera Voltei aí com vocês Estou com sal Estou com limão Estou com sal Eu ia falar Sal, limão Então eu ia falar Sal, limão Beleza Então Sem enrolação Vamos pegar aqui Eu Na verdade Só vai ser com limão Porque o sal Vai tirar o gosto Do limão Beleza Vai tirar o gosto Deixa eu apertar Isso bem aqui Olha Bom, galera Voltei aí Com vocês Beleza, mano Então Sem enrolação Bora Continuar aí, mano Bora continuar Bora continuar Deixando um gostei E se inscrevendo Porque esse desafio aqui Vai ser um pouco difícil Então Opa Quase não peguei o limão Porque é ao contrário Beleza Então bora Galera Com sal É bom Primeiro eu vou fazer Com limão puro Depois com sal Beleza Então vamos cortar aqui Tomara que não corte Meu dedo, né Pronto Eu cortei o maior No pequeno Então vamos primeiro No pequeno Um Dois Três E Let's go Eu nunca pensei Isso na minha vida É o limão todo, né Olha isso Esse limão é muito forte E aí galera Tudo aí Tá bom Tá bom galera Espera uns 10 minutos Porque Aqui ó galera Se você não sabe como limão Cai aqui E aqui começa a arder Muito Muito Com um copo Com um copo d'água Com a próxima Experiência Com sal Mas com sal Galera Eu acho que O gosto do limão Não vai ficar muito Bom Porque eu acho que o sal Vai tirar o gosto do limão E vai ficar muito sal E pra mim sal É pão Eu gosto de sal Um pouquinho, né Então Vamos preparar tudo aqui E eu já volto Galera Só pra falar que eu não tô mentindo Isso é sal Isso é limão Isso é sal Tem que vocês veem aí Que sal, ó Se fosse açúcar Eu não ia ser Tentar assim, ó Então vamos Ó Estou empurrando Estou passando muito, velho Galera Se eu passar muito Vai tirar muito gosto Agora foi aqui Então vamos ver aí Minha reação Em um Dois Três E Eu peguei no sal Vai Um Dois Três E Galera Nós somos Hardcore Bom Galera Voltei aqui E mano Do céu Você não tá entendendo Espera o que Quinze minutos Com sal Pra ser que ia tirar o gosto Mas não tirou o gosto Piorou, mano Então Não tem tacho Pra ser queimado Tudo Tem sal Tem sal Só que ele trova ainda Então Vai Vai Agüita Não 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 Muito Rui Tá Bita Pouquinho Falta pouca ainda Nossa, eu tirei todo o sal, mas tem sal aqui dentro Nossa, velha Eu sei o que eu vou falar, mano Tá muito Deixa eu botar o vídeo aqui Bom, galera, aí voltei, mano Tem que chupar tudo, velho Vai Vai Desafio comprido Eu trouxe isso pro canal aí, galera Porque... Calma aí, deixa eu botar essa câmera pra minha mão Um, dois, três e... Haha, moleque Voltei aqui, mano Então você perdeu o quê? Uns 20 minutos, galera Porque você não tá entendendo? Você fez que eu não esperei 20 minutos, mas eu esperei, mano Porque o desafio é cumprido Olha aí, meu irmão, aqui Opa Olha o irmão aqui todo chupado Então, galera Desafio cumprido aí Então Se você gostou desse vídeo aqui Não esquece de deixar aquele gostei Se você quiser trollar, gente Com o meu irmão Com alguém na minha família Só você ir aí embaixo, mano Troca seu irmão Troca seu pai Troca sua mãe Só faz isso, mano Por favor, velho Então se inscreve no canal Não esquece de deixar aquele gostei Então fui Falou Não Até amanhã Então Um beijo do Rafuski a vocês Então até amanhã E falou Fala aí, galera Beleza? Mais um vídeo aqui do canal Trazendo pra vocês, mano Um vídeo aí Não é vídeo É desafio da garrafa Porque Vocês não deixam desafio Então Eu não tenho muito pra fazer aqui Calma, calma Galera Eu tive uma ideia aqui pra vocês Então eu já volto aqui, mano Porque vocês vão gostar muito Muito E muito Dessa ideia Então Eu já volto Vamos, galera O que eu tava pensando Isso aqui pra Chupar limão Com sal Vamos ver Vamos ver que vai ficar bom Vamos ver que vai ficar Ótimo Eu só sei Que eu não sei Que exatamente Que tem limão Quem disse que não tem limão Bom, galera Peguei aqui o limão Agora só falta o sal Então vamos Deixar tudo aqui Equipado E Deixar aquele gostei E se inscrever no canal Então sem enrolação Bora logo E deixar tudo equipado aqui Tudo preparado Pra eu poder Fazer o desafio Beleza? Bom, galera Eu voltei com vocês Foi difícil Pra eu colocar O reparo aqui Porque foi muito trampo Então deixa aquele gostei Se inscreve no canal Pra poder me ajudar Não esquece aquele gostei Também Deixa o sucesso Isso, agora sim Então galera Não esquece aquele gostei Beleza, mano Então sem enrolação Não repara naquilo Porque é difícil Então sem enrolação Aqui, mano Vamos pegar O limão Que ainda Eu não peguei o sal Não, mano Eu não acredito Que eu não peguei o sal Mas eu tive uma ideia Bom, galera Eu voltei aí com vocês Tô com sal Tô com limão Tô com sal Eu ia falar sal, limão Eu ia falar sal, limão Beleza? Então sem enrolação Mas vamos pegar aqui Eu Na verdade Só vai ser com limão Porque o sal Vai tirar o gosto do limão Beleza? Vai tirar o gosto, velho Deixa eu apertar isso bem aqui Ai Bom, galera Voltei aí com vocês Beleza, mano Então Sem enrolação Bora Continuar aí, mano Bora continuar Bora continuar Deixando o botão E se inscrevendo Porque esse desafio aqui Vai ser um pouco difícil Então Opa Quase não pegou nem mal Porque é a contrária Beleza? Então bora Galera E o sal É bom Primeiro eu vou fazer Com limão puro Depois com sal Beleza? Então vamos cortar aqui Ó Pra ver Tomara que eu não corte meu dedo, né? Pronto Eu cortei o maior e o pequeno Então vamos primeiro No pequeno Um Dois Três E Let's go Eu nunca fiz isso na minha vida É o limão todo, né? Olha isso Esse limão é muito forte E aí galera Tudo aí Tá bom Tá bom galera Espera uns 10 minutos Porque Aqui ó galera Se você não vai comer O limão cai aqui E aqui começa a arder muito Como eu tô com um copo d'água E com a próxima experiência Com sal Mas com sal galera Eu acho que O gosto do limão Não vai ficar muito Bom Porque eu acho que o sal Vai tirar o gosto do limão E vai ficar muito sal E pra mim sal é pão Eu gosto de sal Um pouquinho, né? Então Vamos preparar tudo aqui E eu já volto Galera Só pra falar que eu não tô mentindo Isso é sal Isso é limão Isso é sal Tem que vocês veem aí Que sal, ó Se fosse açúcar Eu não ia ser Tentacinho, ó Então vamos Ó Estou empurrando Estou passando muito Velho Galera Se eu passar muito Vai tirar muito gosto Agora foi aqui Então vamos ver aí Minha reação Em um Dois Três E Estou pegando sal Vai Um Dois Três E Galera Nós somos Hardcore Bom galera Voltei aqui E Mano do céu Você não tá entendendo Espera o que Quinze minutos Velho Com sal Pra ser que ia tirar o gosto Mas não tirou o gosto Piorou, mano Então Não tem tacho Pra se queimar tudo E o sal Tem que ter sal Que dentro ainda Então Vai Vai Aguenta Não Não há mesmo É muito ruim Tá Pouco Falta pouca ainda Nossa Eu tirei todo o sal Mas tem sal Aqui dentro Nossa velha Eu não sei O que eu vou falar Mano Tá Tá Muito Deixa eu voltar o vídeo Aqui Bom galera Riva Voltei Mano Tem que chupar Tudo Muito velho Vai Vai Baneira Desafio Cumprido Eu Trouxe isso pro canal Aí galera Porque Calma aí Deixa eu mandar essa câmera Pra minha mão Um Dois Três E Haha Moleque Voltei aqui Mano Então Espera o que Uns 20 minutos Galera Porque você não tá entendendo Você fez que eu não esperei 20 minutos Mas eu esperei Mano Porque Desafio Cumprido Olha aí Minha mão Aqui Opa Olha irmão Aqui Todo chupado Então galera Desafio Cumprido Então Se você gostou Desse vídeo Aqui Não esquece Aquele gostei Se você quiser Trollagens Com meu irmão Com alguém Da minha família Só você Aí embaixo Trouxe seu irmão Trouxe seu pai Trouxe sua mãe Só faz isso Por favor Então se inscreve No canal Não esquece De deixar Aquele gostei Então fui Falou Não Até amanhã Então Um beijo Do Rafus Que é vocês Então até amanhã E falou Tchau Tchau